A Câmara Municipal de Ribeirão Preto realizou uma sessão solene em homenagem aos 80 anos de fundação do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, o 5OVARP. Vereador Maraca, hoje a Câmara está acontecendo uma atividade solene aqui em Ribeirão Preto? É uma solene que reconhece uma entidade que faz muito por Ribeirão Preto há muito tempo, que é o 5OVARP, o Sindicato do Comércio Varejista. A gente sabe hoje o quanto o comércio, o quanto os empreendedores de Ribeirão Preto foram importantes para a cidade no período de pandemia. O 5OVARP teve a frente dessa luta e agora, comemorando tantos anos à frente de uma cidade como Ribeirão Preto, ajudando na pujança do nosso comércio, eu costumo dizer que Ribeirão Preto, se ela deixasse de existir um dia no mapa, a própria região, pela nossa pujança comercial, reconstruiria Ribeirão Preto. Porque as pessoas vêm para cá, gostam de vir para cá, estar no nosso calçadão, estar nos nossos shoppings, nas lojas de bairro aqui da cidade. Então hoje o 5OVARP merece essa homenagem, não só o 5OVARP, mas como também pessoas que ajudaram a escrever essa história. Foi o senhor que propôs a homenagem? Isso, eu sou o autor da homenagem, acho que a gente precisa de homenagear, agradecer a quem faz com que nossa economia continue crescendo, continue de forma a salutar, até porque eu acho que o comércio gera um tipo de economia muito saudável para a cidade, além de gerar muitos empregos, renda. Então eu acho que a gente precisa estimular e reconhecer quem faz muito para o Ribeirão. Presidente, hoje é uma data festiva para o 5OVARP? Isso, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou a solenidade de comemoração dos 80 anos do Sindicato Comércio de Ribeirão Preto, que foi, na verdade, fundado em 24 de outubro de 1942. E a gente está muito feliz de estar aqui recebendo essa homenagem dos vereadores, que foi aprovada com unanimidade, recebendo os amigos, parceiros, autoridades, para fazer esse evento importante na história do 5OVARP, são 80 anos afinal. O 5OVARP atende só a cidade de Ribeirão Preto ou atende a região? É, o Sindicato Comércio atende Ribeirão Preto e 43 cidades da nossa região. É uma responsabilidade muito grande e, em função disso, o Sindicato Comércio participou da história do varejo e do comércio, principalmente do comércio, não só em Ribeirão, mas em toda a região, ajudando a trazer entidades como o Sesc, o Senac, o Sebrae, entidades que hoje contribuem e são parceiros fundamentais para o desenvolvimento do varejo. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Preto e 44 cidades da nossa região.